Academia? Com ele. Com quem? Com o Abdu. Por quê? Abdu tá malhando mais do que eu, Amaral. É? É. É por isso, então, que ele tá mais magro. Aí começa o programa... Não sabe por quê. Já te falaram que você tá no ar? Já? Sério? Mentira. Olha aí. Mentira? Não, isso aqui é brincadeira, pessoal. É sério, e atrasado, inclusive. É mesmo? Cinco minutos. Então, bom dia, Amaral. Bom dia! Dez horas e cinquenta e seis agora. Isso mesmo, Márcia Lasmar. Bom dia pra você que tá aí do outro lado, nos acompanhando em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. A partir de então, ao vivo, para Parintins, Tefé e Coarim, respectivamente, canais vinte e dois, vinte e oito e vinte e cinco. Uma boa tarde agora. Dê boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que importa é que a gente tá nos pensamentos de vocês aí durante todo o dia, todos os dias de semana. E vocês nos nossos pensamentos também. Sempre. Um ótimo dia pra você da Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro-Sul, Zona Leste. Esqueci alguma zona? O diretor tá perguntando se tá tudo bem com você. Tudo tá pra ficar. Até o final do programa. Fica tudo ótimo, se Deus quiser. Estamos aqui trazendo muita informação pra você, trazendo as notícias de última hora, trazendo pra você essa comunicação direta que nós mantemos todos os dias, de dez e cinquenta a doze e vinte e cinco, sempre fazendo com que você participe conosco. Porque sem você, o programa não existe. Estou assustado com o seu anel. O que aconteceu? Esse aqui, esse aqui, são três energias diferentes. Dá um look aqui no meu Shazam. Fecha no anel da Márcia Lás Márcia. Já foi pior, meu irmão. Esse é o anel tricolor no poder sobrenatural das comunidades. Como é, rapaz? É, pra onde ela... Fecha! Fecha no anel da Márcia aqui. Fecha no anel da Márcia. Sente o drama desse anel. Você que nos acompanha no Zóio Teixeira, no João Paulo. É melhor fechar no meu anel do que dá um... Você que tá... É tricolor, meu amigo. Tricolor, Márcia Lás Márcia. Deixa pra lá. Qual que é o poder desse anel? Esse anel aqui... Esse anel aqui... Eu tô pensando... O poder dele é só deixar a mão um pouquinho melhor, pensar a mão de onde. Mas não fica, pensa assim, não? Fica, às vezes fica... Às vezes dá um toscolozinho, dói aqui um pouco aquela musculatura, mas a gente dá uma compensada depois. Ah, do que é isso? Tá bonito esse anel. Quebra um galinho. Aliás, desde que não venha com aquele preto de sexta-feira, que é aquele dali, parece que o negócio fica estranho. Não, fica não. Todas as outras cores são legais, aqui eu não gosto muito não. Não sei porquê, não sei. Azul, não gosta não, pronto. Quando eu te vejo com aquele anel, parece que tem alguma coisa errada. Não tem nada errado, mas não venha mais. Eu pensei que você ia me dar de uma... Não tem nada errado. Quando você fez assim, eu disse pronto, eu já tava preparando a defesa aqui. Essa certa aqui é a lateral da orelha amarela. Assim, vamos em frente com o programa agora. A gente tá com o nosso Agora Impresso de hoje, quarta-feira, edição de número 1101. Pra você que tá aí do outro lado, acompanhando a gente. Eu tô aqui pensando. Daqui a pouco vamos mandar a gente comprar farinha. Vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado, em mais de 800... Por quê? Já compraram o frango? Primeiro a farinha, depois o frango. Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a gente destaca aqui uma manchete do nosso Agora Impresso, que traz padrasto, espanca e tenta matar enteada de 3 anos. Olha só você, uma covardia sob efeito de drogas, o auxiliar acabou trazendo aí essa agressividade pra essa criança de 3 anos. Essas e outras notícias você acompanha no Agora Impresso, todos os dias, só 50 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, o meu jornal foi confiscado, eu vou ali buscar o Jornal da Rose. Deixa aí mesmo, Paredes, deixa nessa posição, Tocana. Eu vou bem ali buscar o Jornal da Rose. Eu não sei, daja preta, altamente tóxico. Edição de número 1101, desse dia 20 de maio de 2015. Marcelo Asmal, o Agora Impresso, hoje infelizmente amanheceu o dia com chuva de novo, jornaleiro sai correndo pra todo lado tentando salvar o jornal e isso representa um certo prejuízo, né? Mas pra você que não conseguiu comprar o seu, ainda dá tempo de encontrar em www.entempo.com.br o nosso canal de notícias na internet. Tá aí o nosso portal muito bem colocado aí. Diretor Ivan Nascimento coloca na homepage, já navega com a gente pra trazer as principais informações, enquanto a Marcelo Asmal esconde o Agora Impresso aqui de mim, o diretor Ivan Nascimento tá ali navegando e mostrando pra gente o nosso portal de notícias que traz, além, é claro, das primeiras informações aqui da capital do interior do Brasil e do mundo, você ainda acompanha as edições digitais do Amazonas em tempo e também do nosso Agora Impresso. E tem também a nossa rádio web, todos os dias você acompanha todas as seleções musicais de primeira, aquelas seleções que só o Lobinho consegue coletar e juntar todo o nosso canal. Como que esse ser humano consegue, meu Deus? Gente, são três anos de convivência. Ele nunca regou. Palmas para ele. Bora, Ricardinho, cadê as palmas? Ele nunca regou. São três anos que ele se segura, que ele aguenta e que ele enfrenta esta pessoa que não segue o roteiro de nada, que não faz nada igual. Imagina, que isso. Tá tudo bem, né? Tá tranquilo. 11 e 1. 11 e 1 e o programa já começou. Acerte seu relógio que a gente já vai chamar a vinheta do programa da comunidade, lembrando que a partir de agora você participa ao vivo com a gente. Eu, Marcelo Asmar, a nossa equipe de produção, já estamos aqui esperando sua ligação e também o seu contato pelo nosso número do WhatsApp, o 981-163529. Marcelo Asmar. Aguenta. 3307-3951 e 3307-3952. O programa da comunidade, o Agora. É para eu falar? Não, é para mim mesmo. Então vai. Eu vou falar. Já está no ar. Ou seja, é para mim mesmo.